Imagine o mundo inteiro de cores, mais perto do que você imagina. Assim, é a Tintas Penedo, localizada estrategicamente na região metropolitana do estado do Espírito Santo, produzindo com alto padrão de qualidade e inovação. Uma marca capixaba, símbolo de determinação e inspiração. A Penedo é uma empresa consolidada e respeitada no mercado, pelo diferencial tecnológico de seus produtos e pelo compromisso com seus clientes. Nossas tintas são certificadas e oferecemos uma linha completa de produtos para atender os mais exigentes padrões de qualidade do mercado em tintas imobiliárias desde 2013. Além do nosso catálogo com padrões de cores, também produzimos a cor que você desejar. Com frota própria e a avançada rede logística, proporciona rapidez na entrega e confiabilidade aos seus clientes. Essa é a empresa Penedo. Qualidade nos produtos, competitividade no mercado, ética nas operações e respeito às pessoas. São os meios para alcançar uma só merda. A excelência. Penedo. Inovando para melhor atendê-lo.